Olá, vamos lá. Então vamos tratar desse assunto, né? Muito, muito importante, o jeito crente de resolver conflitos. Na área da administração, a gente tem uma disciplina, eu tive na faculdade, inclusive, só uma disciplina exclusiva nisso, né? Como administrar e resolver conflitos, né? Seis meses, só disso. Mas o fato é que a Bíblia, ela supera, ela supera em tudo, qualquer outra técnica, essa é a verdade. E eu quero compartilhar com vocês, assim, um pouco da palavra de Deus, mas antes eu queria dizer assim que, em geral, trabalhos excepcionais, assim que você vê, assim que foi um trabalho feito com excelência, que saiu uma coisa grandiosa e tudo, geralmente a equipe que está por trás fica muito desgastada, né? E tem muito estresse envolvido, né? Porque se você está falando de um evento, por exemplo, aquele evento tem que sair perfeito, né? Acontecem muitas coisas que saem do controle, a tensão aumenta, o prazo está super curto, todo mundo fica a flor da pele, né? Chega na hora, às vezes as coisas não funcionam como você imaginaria, aquele, aquela pessoa que ficou de fazer aquela coisa não fez e aquilo gera um estresse e embora, às vezes, o evento saia maravilhoso e as pessoas gostem e ele seja um sucesso absoluto, muitas vezes as equipes ficam destruídas, né? Relacionamentos que funcionavam deixam de funcionar e aí entra, assim, a mágoa, entra a dificuldade em si de relacionamento, né? Não quero mais trabalhar com essa pessoa e, em geral, quando encerra aquele período, né? No nosso caso, seria um mandato, dispersa o time. O time fez um trabalho maravilhoso ao longo do ano, né? Super bem avaliado e chega o fim do ano e, de repente, ninguém quer mais, cada um vai para um canto, né? E isso é uma realidade, né? Não só na igreja, fora também, mas muitas vezes na igreja. E é uma pena, porque esse estresse, às vezes, ele desgasta o que é mais importante, né? Que é o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento de irmãos, né? E aí a gente sempre fica nesse conflito, né? Entre resultado e relacionamento, né? Ou seja, o quanto eu deveria estressar para que saísse tudo perfeito, né? Eu deveria abrir mão de um bom relacionamento, né? Enfim, então é difícil, não tem resposta pronta para isso, né? É claro que o Senhor, né? E Cristo não quer que a gente ande brigando por aí, mas o conflito é inevitável. Muitas vezes ele vai acontecer, fruto do estresse, fruto do nosso coração pecaminoso, né? Vai acontecer. E eu queria compartilhar, então, sobre o jeito crente de resolver conflitos, né? Porque tem um jeito não crente, né? Que pode ter técnica que for, não é igual e não é tão bom, tão efetivo como o jeito bíblico, né? Mas, mas, o jeito bíblico deve ser exercido por pessoas crentes, né? Não adianta querer, quer dizer, é difícil alguém que não seja crente conseguir aplicar o que está aqui. Então, nós vamos ver lá, se você estiver com a Bíblia aí, abra aí em Romanos 12, nós vamos ler aí do 3 até o 21, né? É meio comprido, mas eu vou precisar fazer essa leitura com vocês. Então, veja lá, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Bom, já tem uma regra aí. Gente se achona, pô, difícil de conviver, né? Então, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, pense, não se acha, né? Seja humilde, né? Pense segundo a medida da fé. Deus deu dom e talentos para cada um. E, claro, você não precisa se desmerecer, mas também não precisa ser orgulhoso e querer passar por cima do irmão ou esfregar lá na cara dele, lá, que você é melhor, né? Isso não. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, né? Mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, claro, numa equipe, cada um tem um papel, né? Então, não pense que você é mais, né? Cada um tem o seu papel, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a fé, se ministério dediquêmonos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que os horta façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, adoro essa palavra, e quem exerce misericórdia com alegria. Então, vocês vejam, né? O que que Paulo está falando aqui, né? Que nós somos diferentes, que cada um tem um dom, né? Um é um excelente facilitador, o outro é um excelente executor, um tem uma visão mais abstrata do mundo e da realidade, outro tem uma visão mais prática de como as coisas têm que ser, né? Então, Deus distribuiu, segundo a medida da fé, né? Que Deus repartiu, tons e talentos, né? Então, nós devemos ter esse comportamento a fim de que não haja conflitos. Agora, você veja só, né? E quando ele acontece? Então, ó, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, não podemos fingir, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, uma das coisas que eu entendo que a Bíblia não autoriza é a gente ter relacionamentos fingidos. A gente precisa tratar. A gente precisa tratar. E é difícil ter que enfrentar, né? Mas, muitas vezes, é necessário, né? Então, veja, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, quando você tem aquele irmão que você não consegue ver ele, como é difícil fazer isso, né? Então, nós precisamos orar a Deus para que nos dê força para fazer isso, né? Então, no zelo, não sejam em remissos, né? Então, vamos ser caprichosos. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Gente, nós precisamos orar. Então, vai ter uma reunião, orar. Todo mundo faz uma oração, né? Porque, quando a gente ora, Deus prepara o nosso coração, né? Muitas vezes, em reunião do conselho, às vezes, tem alguns assuntos difíceis e tudo mais. E, quando a gente começa orando, parece que ali Deus já vai... A reunião já sai outra. Só de ter orado, né? Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade, né? Às vezes, chame a equipe para ir na sua casa, né? Chame aquele membro lá que você precisa resolver com ele para tomar um café contigo. Abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amundiçoeis, né? Nossa, Deus queira que aqui na nossa igreja não tenha perseguição, né? Enfim. Alegrai-vos com o que se alegra e chorais com o que se chora, né? Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescedem o que é humilde. Não sejais sábios aos nossos próprios olhos, né? Aqui, Paulo está trazendo provérbios. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, gente, muitas vezes a gente quer dar aquele troco, né? Mas não, né? A palavra diz que a gente não pode tornar mal por mal e que a gente, se depender da gente, a gente sempre tem que fazer o máximo para que haja paz, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim e me pertence a vingança e eu é que retriburei, diz o Senhor. Muitas vezes acontece, né? Da gente se irar. Irar, a ira em si não é pecado. O problema é o que você faz com a ira, né? Olha, assim, todo mundo é humano, né? Todo mundo fica bravo, né? Quantas vezes eu já fiquei bravo. A questão é a gente ter que se conter, né? Para não pecar. Para não pecar contra o nosso irmão. Então, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dali de comer, se tiver sede dali de beber, porque fazendo isso, amontourar as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, a mansidão, olha, é um, assim, é uma das coisas mais maravilhosas na vida de alguém. Eu, às vezes, eu penso como eu gostaria de ser mais manso ainda, né? Não que eu seja, né? Mas, assim, a mansidão é uma coisa maravilhosa, porque evita muito problema. Mas, para ser manso, você precisa ser humilde, precisa estar ligado com o Senhor, ou precisa estar cheio de Espírito Santo, né? Porque, às vezes, dependendo do jeito que aquele irmão fala, te acerta. Parece que ele tem aquele jeito de te irritar, né? Muitas vezes acontece de ter alguém assim. Então, ser manso é uma das características mais, eu vejo, assim, que refletem o caráter de Cristo, né? Ser manso, não responder na hora, engolir, digerir, segurar e responder com graça, né? Então, para que a gente, que se depender da gente, né? Se depender só de nós, muitas vezes não depende só de nós, né? Mas que a gente consiga alcançar a paz. E, orar, né? Então, pedir perdão, né? Eu, assim, olha, eu já conheci pessoas das quais eu nunca ouvi a palavra me perdoe. Eu errei. Eu errei com você. Eu nunca vi um... Como que pode um crente nunca, nunca, falar a palavra, olha, eu errei, me perdoe. Ou parabéns, você fez um bom trabalho, né? Então, assim, nós precisamos manifestar essas características que está escrito aqui na palavra, né? Como a gente lidar. Então, conflitos, eles são... Eles são inevitáveis. A questão é como a gente vai abordar o conflito, né? Ouvindo, conversando, sendo manso, né? Apresentando um argumento, né? Não é fácil. Mas se a gente está ligado com o Espírito Santo, se a gente está ligado com a vida de oração, né? Deus nos capacita a ser assim. Então, gente, assim, vocês vão experimentar ao longo do ano muito trabalho. Provavelmente dificuldades, né? Mas em tudo isso, gente, é preservar o vínculo da paz, né? E a gente exercer, né? Não deixar, aqui Paulo diz, no zelo não cesar em remissos. Tem que ser caprichado. Tem que ficar bom. Mas precisamos que todos juntos mantenhamos o vínculo da paz e a gente consiga caminhar junto e resolver esses conflitos na paz do Senhor. Tá certo? Então, é importante ter isso em mente. Então, sempre pense aí, presidentes e diretoria, de lembrar de orar, de ter uma devocional antes de começar uma reunião. Então, às vezes a gente esquece disso, né? Mas é importante, porque o próprio Deus vai preparando o nosso espírito para participar daquela reunião. Tá certo? Então, vamos seguir assim, que eu tenho certeza que o Senhor assim vai nos abençoar. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.